183, barra de 2018, vereadora Patrícia Beco, seus treinos no seguinte processo. Por quê? Nós estivemos na semana passada em dois locais, onde somado os dois locais, a gente tinha mais de 10 estofados que poderiam ter sido reformados e colocados à disposição de uma comunidade carente da nossa cidade. Então, este vídeo de providência original, vereador Surcó, detalhava um programa que já é colocado na sua cidade, vereador Vitor, que era o CV Catatreco, que eu vi na cidade de Paraí, quando então meu amigo Guilhinho era secretário de obras lá, isso no ano passado. Porto Alegre tem também e tantas outras cidades que já instituíram um caminhão que passa nas ruas dos bairros em determinado calendário, estipulado pela prefeitura, e que também disponibiliza um telefone para que os caminhões, quando a pessoa liga e faz o protocolo, ele possa buscar. Eu fiz o teste aqui de como funciona no hambúrguer, liguei para um 5,6, um 5,6 não cadastra, mandou ligar para a fábrica da cidadania. Liguei para a fábrica da cidadania, Pedro, a fábrica da cidadania, eu já claro que só busque se estiver em perfeitas condições. Ora, quem vai se desfazer de um jogo só está em perfeitas condições? Quem troca é porque tem alguma coisinha, né? Normalmente, uma pessoa que ganha de salário não muda a decoração da casa uma vez por ano, né? E assim, eu venho de uma família muito humilde, onde o salário é contado para pagar o aluguel, a luz, a água, a alimentação e uma prestação por mês, né? E é de forma apertada, posso dizer para vocês, a minha primeira barba eu ganhei com 14 anos e vendo a minha mãe contar para a minha avó que parcelou em um ano para poder me dar uma barba de presente, e nesse um ano eu não ia poder comprar mais nada. Então, não é tão simples assim dizer que tem como pagar um freteiro para se desfazer daquilo. Ah, está errado jogar na esquina? Está errado, o povo está errado. Só que aí tem que ter uma política pública voltada para isso, para compreender a necessidade da população e também para manter a cidade limpa. Então, nós estamos reiterando o pedido do vereador da professora de Estúdio Corp. Porque, na verdade, assim, a gente já sabe que existem caminhões, que existe a possibilidade de fazer isso. Então, é só organizar, é só fazer de forma organizada. Enquanto a manutenção, se tu buscar um sofá que tenha um rasgão, que tenha um pé quebrado, cheia, eu duvido que se tu mobilizar a população, tu não vai formar voluntários para no sábado de manhã ir na fábrica da cidadania com o martelo na mão, o prego para fazer uma reforma. As pessoas na nossa cidade são extremamente solidárias. Só que a gente tem que movimentar, a gente tem que fazer. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que expor. Estava aqui no Jornal Cadutos. Esse é o tipo de coisa que tu bota uma propaganda no Jornal Cadutos, no Jornal Toda Hora, que vai lá nas vilas que a população pega no mercado, que recebe do seu comércio, né, Pedro? Esse é o tipo de comunicação que tem que acontecer, que ali eu concordo que a Prefeitura vai lá e paga se for pedido mensalmente até conscientizar a população de que ela tem como se desfazer sem jogar numa esquina. Então, é uma grande entrenagem que precisa funcionar nesse sentido, mas que é bem possível, porque se ali em Campo Bom funciona, que é aqui do ladinho, distância velha também, agora que eu lembrei que tem, por que que no Hamburgo não pode funcionar?